Alô, terceirão, bom dia! Última aula da semana, hein, gente? Então vamos nessa. Radiciação de complexos. Vejam só, agora a operação é raiz de qualquer índice, tá? Considerado, então, o número Z na forma trigonométrica, e somente na forma trigonométrica, nós temos que a raiz enésima, ou seja, de qualquer índice desse número Z, vai ser dado pela raiz do módulo, o raiz de Rho, e aí a parte trigonométrica fica assim, ó, o argumento mais H vezes 2π, dividido pelo N, onde N é o índice da raiz, certo? O argumento do número mais H vezes 360, ou H vezes 2π. Certo? Com algumas observações. Se nós temos raiz enésima, nós teremos N raízes. Raiz quinta, 5 raízes. Raiz quadrada, 2 raízes. E assim por diante. Os afixos, ou seja, os pontos, né, dessas raízes, são pontos de uma circunferência de centro na origem, e o raio igual à raiz enésima do Rho, como veremos daqui a pouco. Uma das raízes terá sempre argumento igual a θ sobre N, porque o H começa em zero. Vejam aqui. Zero, 1, 2, e assim por diante. Então, quando H é igual a zero, a expressão aqui do H desaparece, e fica somente θ sobre N, ok? E os afixos dividem a circunferência em N partes iguais. Tem raízes quintas, 5 partes. Que tamanho tem essas partes? 360 dividido por N. Então, se for raiz quinta, vai ser 360 dividido por 5, cada parte vai ter 72 graus. Para raiz cúbica, 360 dividido por 3, cada parte vai ter 120 graus, e assim por diante. No nosso exemplo, nós temos raiz quadrada, então só teremos duas partes, né, com 180 graus cada uma. Então, queremos aí as raízes quadradas desse número, já na forma trigonométrica, ele está prontinho. Então, a gente já pode substituir. Aqui a raiz vai ser, então, raiz quadrada de 81, as raízes vão ter esse formato, e a parte trigonométrica vai ter 20 mais H vezes 360, e tudo isso dividido por 2. Tranquilo? É uma forma diferente do que a forma apresentada pelo material de vocês, mas acredito que seja mais fácil proceder desse jeito. Porque a gente só precisa pegar a raiz do Rho, e aqui organizar a forma trigonométrica. Vejam só. 20, que é o θ, que foi dado, H vezes 360, e tudo isso dividido pelo índice da raiz, que nesse caso é raiz quadrada, então dividido por 2. Começando com H igual a 0, temos o que foi visto antes, a primeira vai ser 20 sobre 2, então vamos ter 9 cos 10 mais I seno de 10. Tranquilo? Como nós não conhecemos esses valores, a gente para por aí. Ok? Depois, para H igual a 1, nós teremos 1 vezes 360 mais 20, 380, dividido por 2, 190. Então vejam que nós temos 10 graus para o primeiro ponto, e 10 mais 180 para o segundo ponto, ou seja, 190 graus. A circunferência é dividida em duas partes iguais de 180 graus. Observem a ilustração de vocês ali, na página 103, que vocês constatam exatamente isso, e como foi feita a divisão. Para incrementar um pouco, eu trago aí uma outra situação, que são as raízes cúbicas do número complexo Z igual a 27. Isso aqui, Z igual a 27, é forma algébrica. Certo? Ou seja, essa forma aqui, Z igual a X mais Y ni. Onde X é igual a 27, e o Y não é igual a zero. Porque não aparece a parte imaginária. Então nós temos que começar obtendo a forma trigonométrica. Para isso, precisa calcular o Rho. Aqui eu não coloquei em forma de raiz, eu coloquei Rho ao quadrado. Fica igual a 27 ao quadrado mais zero ao quadrado. Rho ao quadrado é igual a 27 ao quadrado, portanto Rho é igual a 27. Certo? Porque Rho é igual a raiz quadrada disso tudo aí, né? Pois é. E sempre positivo, porque Rho é módulo, distância. Calculando o cosseno, que é X sobre Rho, 27 sobre 27, deu 1. Calculando o seno, zero, na Y que é zero, nessa situação não tem o valor I, então Y não é zero. Dividido por 27, deu zero. Quem é o cara cujo cosseno é 1 e o seno é zero? Zero graus. Beleza? Portanto o nosso teta é igual a zero. E aí a expressão ficou o nosso número Z, agora está na forma trigonométrica, ficou 27, cosseno de zero mais I seno de zero. Jogando na fórmula ECA que a gente apresentou no início, eu tenho a raiz cuba que é cúbica de 27 e na parte aqui do ângulo eu tenho zero mais H vezes 360 e tudo isso dividido por 3. Ok? Na primeira situação se eu tenho H igual a zero 360 vai sumir vai ficar zero dividido por 3 que dá zero que é o que foi falado ainda há pouco, né? Um deles sempre vai ser teta sobre N é o caso desse aqui zero sobre 3 que dá zero. Então a forma trigonométrica ficou 3 cosseno de zero mais I seno de zero. Substituindo o cosseno de zero por 1 e o seno de zero por zero eu chego que a primeira raiz é 3 como vocês já sabiam que uma das raízes cúbicas de 27 é 3 a gente aprende cedo isso raiz cúbica de 27 3 porque 3 é o cubo da 27 então essa é uma das raízes vamos às outras duas para H igual a 1 temos a segunda raiz aqui está o 3 que é a raiz cúbica de 27 cosseno de 120 da onde vem 120? uma vez 360 360 mais zero 360 dividido por 3 120 então dessa expressão aqui fazendo H igual a 1 fica 360 por 3 que dá 120 ok substituindo cosseno e seno de 120 que estão aqui se obtém o segundo número que é esse daqui ó menos 3 sobre 2 mais 3 raiz de 3 sobre 2 faltou o I vezes I certo? ou vamos botá-lo aqui na frente para ficar mais bonitinho beleza? isso aí seguinte para H igual a 2 temos a mesma situação também faltou I ali olha só para H igual a 2 3 vezes que já é a raiz cúbica de 27 então nós temos 2 vezes 360 que dá 720 720 mais zero continua 720 720 dividido por 3 dá 240 substituindo os valores né temos aí a expressão que dá a terceira raiz então essas aqui são as raízes na forma algébrica que são as medidas que são os pontos pares ordenados sobre o sistema cartesiano certo? as raízes são 3 3 meios mais opa aqui faltou menos menos 3 meios mais I 3 raiz de 3 3 raiz de 3 sobre 2 e menos I 3 raiz de 3 sobre 2 e o que significa isso? hein? o que significa isso? nós temos uma circunferência de centro na origem certo? se vocês quiserem fazer essa figura para conferir isso vai ficar muito legal vocês vão ter uma circunferência de centro na origem o raio dessa circunferência vai ser 3 os 3 afixos estarão localizados nas extremidades dos arcos 0 120 e 240 que são os 3 arcos que a gente achou ali nos cálculos certo? e esses 3 pontos bonitinhos dividem a circunferência em 3 partes iguais 360 sobre 3 120 e nós vamos ter aí um triângulo equilátero e os vértices desse triângulo equilátero serão esses pares ordenados que eu escrevi aqui para vocês já transformei em decimal para vocês fazerem uma medida aproximada desses valores certo? com isso vocês vão encontrar um triângulo equilátero bem legal se alguém tiver aí vontade tiver empolgação faz o desenho que você vai entender melhor ainda o que a gente está estudando certo? agora para os exercícios o exercício 1 é parecido com o exemplo vocês vão achar quatro pontos sobre a circunferência e a circunferência vai ter raio raiz quarta de 81 então portanto raio igual a 3 os pontos vocês vão achar ok? os pontos vocês acham de forma direta com os ângulos né? opa desculpa na segunda questão vocês tem que considerar que o número que é dado é do tipo z igual a mais zero i então tem que determinar a forma trigonométrica e proceder como nesse exemplo 2 que eu mostrei aqui para vocês certo? as questões 3 e 4 elas são interessantes ok? é preciso dar uma olhadinha no resumo talvez vocês consigam fazer mas de qualquer maneira na próxima aula eu mostro a resolução dessas duas questões antes de ir adiante ok? bom fim de semana para vocês bons estudos e um forte abraço tchau